Oi pessoal, tudo bem com vocês? E o jantar de volta para mais uma aula. Vamos lá, todo mundo preparado? Vamos fazer oração? Vamos lá, mãozinhas. Quero ouvir, todo mundo em casa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se aqui me confiou, a piedade divina, sempre me reze, me guarde, me convene, me ilumine. Amém! Obrigada, papai do céu, por este dia. Obrigada pela mamãe, obrigado pelo papai, obrigado pela minha casa. Agradeço a oportunidade, papai do céu. Manda um beijo, um abraço para todo mundo, né? Estão todo mundo por saudade. Isso aí, agora eu vou fazer chamadinha e a gente vai chamar o pessoal da manhã, depois o terceiro pessoal da tarde. Bora lá! Rodrigo Rodrigues, eu vou estar bom e desprezendo. Eloise Sofie, Maria Helena, Maria Itadora, Bernardo, Miguel Barros, Karine Miranda, Danilo Rafael, Maria Cecília e Helena Catarina. Um grande beijo! Hoje é a nossa aula sobre a letrinha A. Vamos lá? Ah, de quê? Deus não trouxe um bichinho. Você sabe que bichinho é esse que começa com a letra A? Vamos ver? Ah, tia? Abelinha, olha só que lindo. Deixa eu colocar onde? Ah, quem disse que vai me apenhar, aceitou. Agora, vamos assistir um vídeo que fala a história da abelinha. Vamos lá! Vamos lá! Olha, uma abelinha voando no céu, voando na colmeia, fazendo mel! Voa, 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 voa abelinha, voa, voa com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar. Voa, voa, voa sem parar. Tem abelinha operária, abelinha soldado, e abelinha rainha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voando, voando, vai de flor em flor, voando, voando no céu. Voa, abelinha! Voa, 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 voa abelinha, voa, voa com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar. Voa, voa, voa sem parar. Tem abelinha operária, abelinha soldado, e abelinha rainha. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voando, voando, vai de flor em flor, voando, voando no céu. Voa, abelinha! Voa, 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 voa abelinha, voa, voa com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar. Voa, voa, voa sem parar. Faz o mel que eu quero provar. Voa, voa, voa sem parar. Voa, 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 voa Mas em presente E lá vinha a barra Um beijo pra todo mundo Tchau, tchau Agora você vai pegar Seu caderno de apoio E no seu aninho que você já fez uma tarefa, lembra? Tem a página 2 Já fez as vogalhas e foi Página 1 Agora você vai Fazer a página 2 Você vai cobrir o pontilhado Das vogalhas Tá bom? Olha bem direitinho A de abelha É de elefante E índio Ovo de ovo E ovo de ovo Você vai cobrir o pontilhado E vai repetir a letrinha A aqui dentro do quadrado Capricha Se você não quer ver as vogalhas Aí tem outra tarefinha, viu? Página 3 Vira lá Aí é só a letrinha A Você vai cobrir o pontilhado da letrinha A Bem bonito A de acolho, ainda só em mineralismo Você pode dar um lindo colorido na Alice Capricha, viu? Na Alice Deixa a Alice bem bonita Vai cobrir o pontilhado E vai aqui nesse tracinho Vai pintar do seu jeitinho Com o lápis Vai escrever a letrinha A Tá bom? A de Alice A de amor Que a gente tá muito de saudade Beijo Até a próxima